Três palavras. Estrelas. Ponta do dedo. Não, primeiro falar na estrela. Joquices. Joquices! Joquices! Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Salle, editor de conteúdo no Joca. Seja bem-vindo a mais um Joquices aqui no seu YouTube. E o episódio de hoje do Joquices é muito especial. E hoje o episódio é muito especial. E hoje o vídeo é muito especial. Como todo episódio do Joquices. E por isso eu convidei aqui os meus amigos, o Vini, repórter do Joca, e a Carol, editora-chefe do jornal Joca. Tudo bom com vocês? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, e você? Tô bem de boa. E também temos a participação especial do Joquinha, o nosso mascote, que está aqui com a gente, sendo bonitinho. Esse ano de 2022, teve vários acontecimentos marcantes que foram estampados na capa do jornal Joca. Ih, Joquinha. Eu fui embora. Carol, você que é editora-chefe do Joca, conta pra gente um pouco mais sobre como é o processo de escolha das capas do jornal. Então, Fih, é uma das partes mais difíceis de fazer o Joca, na minha opinião. Não sei qual de vocês, mas pra mim é uma das partes mais difíceis, porque sempre tem muita notícia, muita coisa acontecendo. O Joquinha pode ser testemunha disso. E a gente precisa escolher uma dessas notícias pra estampar a capa, pra ser a notícia principal do jornal, aquela que tem mais destaque, que tem mais relevância, que vai ser aquela que vai estar na foto da capa, com a manchete principal da capa. E eu acho sempre muito difícil tomar essa decisão, mas a gente precisa tomar essa decisão 18 vezes por ano. São 18 edições do Joca no ano. Quem quiser conferir todas as capas de 2022, é só entrar lá no nosso site. E no botãozinho que tem embaixo da capa que tá na home, é chamado Acesse Todas as Edições. Lá você vai ver todas as edições de 2022 e também todas as edições do Joca, desde que eles foram criados em 2011. E Vini, qual foi a capa que você mais gostou desse ano? A capa que eu mais gostei, Fê, vou ser um pouco parcial, foi a primeira que eu fiz quando eu entrei aqui no Joca, eu entrei aqui em maio. Ah, verdade. E foi uma capa que falava sobre o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. E eu tinha gostado muito, porque eu tinha acabado de entrar e eu tinha feito essa reportagem do garimpo ilegal, e inclusive a coleção que falava um pouco sobre o território indígena. Eu achei muito chique quando a Karol escolheu essa matéria pra capa. Chique! Gostei do chique! Eu falei, meu Deus, eu acabei de entrar e eu vou ser capa do jornal. Vinícius Estampa, capa do Joca. E teve mais alguma edição que te marcou? Então, de capas, eu acho que um grande destaque do Joca desse ano, vale comentar, foram as capas que a Milena, da equipe de artes, fez. Ela faz umas colagens muito boas. Então, ela fez uma capa pra Copa do Mundo, a última, 198. Fez a dos 200 anos de independência. Teve uma coleção, uma página interna, uma sessão do Joca que se chama Coleção. A gente falava sobre animais em extinção, e o coleção explicava como funciona a lista que determina quais animais estão correndo risco de extinção, estão vulneráveis, etc. E lá também tem uma colagem da Milena. Verdade, gente, é lindo. Assim, muitas, realmente, muitos leitores comentaram sobre como eles gostaram, né? Então, acho que aí vale repetir no ano de 2023. E você, Fê? Você que tá no site, editor de conteúdo, quais matérias você mais curtiu de produzir ou editar? Porque às vezes eu e a Helena produzíamos. Qual que foi o maior destaque pra você? Olha, esse ano teve várias matérias super interessantes que foram destaque, que dão trabalho no Joca, que nós demos lá todo o nosso esforço pra produzir. Não tem como não falar sobre a Guerra da Ucrânia, que nós cobrimos no site. Então, sempre, desde as primeiras tensões até o momento que estourou a guerra, explicar o que estava acontecendo e qual era o conflito, tudo isso foi muito importante. E eu também gosto muito quando as crianças participam lá do Espaço dos Leitores, e enviam desenhos, textos, crônicas, e nós publicamos no nosso site. E é sempre legal. E eu também gosto quando a gente fala sobre o BTS, que é a melhor barbante que já existiu. Não é? É o que dizem. É o que eu digo. Olha, acho que não tem como não se lembrar da Guerra na Ucrânia, né? Que começou lá em fevereiro. A gente começou a falar da guerra antes até do conflito começar. A gente começou a falar que tinha ali já alguma situação difícil no território, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, que as coisas estavam meio complicadas. A gente tem muitas edições ao longo do ano falando da guerra. Algumas delas foram capas. A gente fez a última que foi capa, acho que foi de seis meses de guerra, né? Infelizmente, a guerra continua, ainda não acabou. Quando teve os seis meses de guerra, a gente fez um levantamento da situação, com números, tudo que aconteceu. Mas tem outros momentos muito marcantes esse ano, né? Eleições foi um momento muito importante que a gente viveu. A gente fez no começo do ano, lá em fevereiro, a gente lançou o manual das eleições do Joca, gratuito, pra todo mundo poder fazer o download e entender por que as eleições existem, por que elas são importantes, o que faz o presidente, o deputado, etc. E a gente fez capa do resultado do primeiro turno das eleições, e depois do resultado do segundo turno, e Copa do Mundo, né, gente? Acho que é o momento que a gente tá vivendo agora, cobrindo Copa do Mundo. Ah, teve a morte da Rainha Elizabeth também, né? Pois é, teve a morte da Rainha Elizabeth. Que também foi um momento, assim, de a gente parar e pensar o que a gente ia fazer, produzir especial, contar um pouco da vida da rainha, né? No dia em que ela morreu, a gente tava fazendo matéria, né? Conforme as notícias vinham do que tava acontecendo. Acho que esses foram os momentos que me marcaram, assim, os que mais deram trabalho. Outro tema que também não tem como deixar de fora é a cobertura sobre a pandemia, né? Da Covid-19. Mas eu acho que esse ano a gente teve muitas notícias boas em relação a isso. Teve o andamento da vacinação, os resultados que a gente foi recebendo a nível mundial, de como a vacinação foi diminuindo o número de casos graves e mortes. Além dos avanços, né? Avanços da área da saúde, avanços científicos. Como cientistas já estudaram, já fizeram novas pesquisas que estão ajudando muito a melhorar essa situação, né? É isso aí. Teve várias coisas interessantes, várias coisas importantes. Mas se nós ficarmos aqui falando sobre tudo, este vídeo vai durar muitas horas. Não é mesmo, editora, deste vídeo? Cortei essa parte inteira. Agora, pra finalizar, eu sei que vocês vão entrar em férias daqui a pouco. Vocês vão ter algum tempinho livre, vão poder descansar, vão poder relaxar. E aí eu queria que vocês dessem algumas dicas do que as crianças podem curtir nas férias, de filme, série, livro, jogo de videogame, qualquer coisa, assim. Bom, quando eu era criança e pré-adolescente, eu fui fanático por uma série de livro chamada Percy Jackson. Está previsto pro primeiro semestre de 2023 a nova série do Percy Jackson, que vai estrear na plataforma da Disney, Disney Plus. Então, minha recomendação de férias é que vocês leiam a série de livros. Tem muitos universos, muitas séries diferentes sobre Percy Jackson. Mas tem a série principal, que é a primeira de todas, começando por Ladrão de Raios. É uma série muito boa, tem aventura, tem batalhas, tem um pouco de humor. Percy Jackson é engraçadinho. É uma narração em primeira pessoa. Então, assim, eu acho que super vale a pena e não é nem um pouco tedioso. Olha, como eu tenho certeza que o Felipe vai falar de coisas digitais, tecnológicas, porque ele já vive lá no metaverso, eu vou dar uma dica diferente. Uma coisa que eu tenho tentado fazer, que eu acho que vale a pena todo mundo fazer, que é, gente, desconecte-se. Falei errado. Desconecte-se do mundo digital. Aproveita as férias. Sai das telas. Dá um tempo da televisão, do computador, do tablet, do celular. Sei lá, inventa. Vem com uma brincadeira, vai pintar, desenhar, cinco minutos de meditação por dia. Deixa a sua cabeça descansar, criança, jovem, que está nos assistindo. Sai um pouco das telas. Férias, aproveita. Vai se sujar na rua. Isso é muito importante. Desconecte-se. Mas quando você estiver conectado, tem um jogo muito bom chamado Multiversos. Ele é um jogo grátis. Você pode baixar no seu computador o videogame de graça. É um sistema de lutinha, de disputa, com todos os personagens da Warner Bros. Então tem um personagem da Hora da Aventura, da Liga da Justiça, do Scooby-Doo. Todos eles você pode escolher e combinar os golpes. E você pode jogar online com seus amigos ou com pessoas desconhecidas. E você pode procurar lá também para a gente tirar um X1, uma disputa. A gente, inclusive, trouxe no site, né? Quando esse game foi lançado nesse ano. Ah, exatamente. Está lá no jornaljoca.com.br. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de se inscrever, de dar um like, de compartilhar com seus amigos. De dar uma olhadinha no jornaljoca.com.br. Tem várias reportagens super legais lá acontecendo sempre, todos os dias. A última dancinha do Felipe do ano. Então, 3, 2, 1. O meu Deus é barroco assim hoje, ó. Aê. Hoje a cara está bem. O Guilho está bem. O Joaquim aqui, ó. A dança do Joaquim. E até a próxima. Tchau. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Balerina. É balé. Balé, balé. São duas palavras. Você está carregando um saco. Balé Noel? Papai Noel. São cinco mímicas. Ah, são cinco. São cinco. São cinco. Já acertaram. Ninguém explicou essa régua. Eu estava pensando, gente, é um filme que tem um balé do Papai Noel. Eu vou quebrar nozes. Balé, Papai Noel. Não. Balé. Agora é uma coisa de duas palavras. Você é papai Noel. 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 Paulo Norte. Nossa, boa. Duas palavras. Duas palavras. A última. Não, a primeira. Tem seis letras. Seis letras? Seis. Seis. Seis é a palavra? Seito. Sexto. Sexto sentido. Três palavras. Estrelas. Ponta do dedo. Não, a primeira palavra é estrela. Dedo. Bebê. Ninar. Jesus. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Menino. Menino Jesus. Mas são três palavras. Estrelas é a primeira. Estrela. Estrela de Davi. Estrela de Jesus. Bonito. Belo. Estrela de Belém? Boa! Estrela de Belém. Estrela de Belém. Estrela de Belém. Estrela de Belém. Estrela de Belém.